2022 foi um ano inesquecível e memorável. A ajuda humanitária realizada por meio dos voluntários da Unisocial beneficiou milhares de angolanos. Aperte o cinto de segurança, pois vamos fazer uma breve viagem a um passado próximo. Propriamente para o mês de dezembro de 2022. Atendendo ao pedido da direção do Hospital da Graça, uma vez que nos finais de ano, os bancos de urgência carecem muito de sangue devido aos altos níveis de acidentes e não só. A Unisocial, através do Grupo de Saúde Universal de Benguela, se dirigiu a 24 de dezembro ao Hospital da Graça, com 80 voluntários dispostos a salvar vidas. Nesta atividade, foi possível fazer a colheita de 50 balões de sangue. O evento foi coordenado pelo pastor Kadhafio Fredo, responsável do Grupo da Universal em Benguela. Essa gente que vocês veem a nós atrás, vieram aqui para atender esse pedido nesse final de ano. Sabemos que os bancos de urgência têm sido muito afluídos nessa fase do ano. Então nós viemos atender a necessidade de sangue aqui da Graça. O diretor do hospital, doutor Miguel Domingos, e a responsável da hemoterapia, doutora Pernada Jerusa, e outros técnicos de saúde do hospital, agradeceram o gesto da Universal, sabendo que um balão de sangue pode salvar até quatro crianças. É um gesto de louvar e é sabido que as igrejas são parceiras do Estado. E sendo elas parceiras do Estado, elas primam. Nós, como hospital, tratamos as doenças, mas a igreja trata o lado espiritual. Então, fazendo uma junção desta, e hoje, dia 24, é um ato de louvar. Um ato de louvar e também de agradecer a liderança da Igreja Universal. Essa ação social da Igreja Universal, eu vi como é um ato de amor ao próximo, um ato de solidariedade, um ato de ajudar a salvar a vida. E nós agradecemos bastante. Como sempre, a Igreja Universal está sempre ali para nos ajudar, está sempre ali para nos ajudar a comatar esse momento de escassez no nosso estoque. Essa doação de sangue é muito gratificante para nós. Estou feliz por estar aqui, doar o meu sangue precioso para uma vida, uma criança, um idoso, ou seja, quem for receber. Sinto-me privilegiado, né? Uma vez que doar sangue é vida, e sei que este sangue vai salvar alguma vida, então é um privilegio estar aqui para doar sangue. Ainda em Benguela e na mesma data, a Unissocial moveu-se de íntima compaixão para com os jovens, residentes e em recuperação da dependência química no Centro Desafio Jovem, proporcionando a eles um Natal solidário. O braço social levou para os residentes do Centro um almoço especial e completo, consumo, bolos e salgados. Foi também entregue ao Centro, dois balões de roupas, e cada morador do Centro recebeu um kit de higiene. Os voluntários foram recebidos pela responsável do Centro, a Diagonisa Maria Sapalo, que reconheceu a iniciativa da Igreja em se lembrar destes jovens que para muitos já não havia solução. É uma grande alegria para os nossos corações, para os nossos filhos aqui, nessa instituição do Desafio Jovem, pelo vosso carinho, pelo vosso amor, pela vossa paciência, porque o vosso trabalho não é em vão. Na verdade, nós, enquanto alunos do Desafio Jovem, não esperávamos que acontecesse algum evento dessa natureza conosco no dia de hoje, senão mesmo que o Centro está preparado para nós. Dizer que somos grátis. Estiveram presentes 80 voluntários da Unisocial que, mais uma vez, cumpriram com a missão de fazer o bem sem olhar a quem. É como o Senhor Jesus nos ensinou, ajudar o próximo, estender a mão àqueles que precisam. Esse é o nosso objetivo. Para atender o apelo do governo provincial de Cabinda, na última semana de dezembro, mais de 100 voluntários do grupo da Unisocial estiveram no Hospital Provincial de Cabinda para uma mega campanha de doação de sangue. A iniciativa estendeu para o Hospital Pediátrico do BIE. Os voluntários doaram 400 donativos, 10 de kits de higiene, ao lanche para crianças internadas. Muito obrigado, porque a Igreja Universal chegou aqui, trouxe alguns bens gastáveis para dar nas nossas crianças, visto que muitos precisavam, outros encontravam em estado em que não podiam conseguir, pelo menos uma descarta vizinha. Mas a Igreja Universal fez isso conosco. Muito obrigado e agradecemos e que Deus abençoe este serviço e façam mais vezes. A gratidão é a palavra de ordem que nós temos neste momento, visto que é um gesto solidário da Igreja Universal e partilhar conosco aquilo que é ocupado e demonstrar o amor que eles têm para com todos nós e principalmente para com os nossos pacientes que se encontram internados nesta unidade. Unisocial, a fazer mais pelas pessoas.